O que é o tempo e o vento? O irmão Jardim contou com Afonso Beato, que trouxe na bagagem mais de 40 anos de experiência em Hollywood. A imagem de um filme, eu digo que ela é um triângulo, em que o roteiro está dentro do triângulo, e que daquilo emergem todas as necessidades, as coisas que você tem que fazer. Por exemplo, o tempo e o vento é baseado num livro, numa obra, e de ali foi feito um roteiro que nos guia. Eu te digo que a pesquisa, o livro, a fonte, a busca pela informação, a busca pelo acúmulo de informação, talvez seja mais prazeroso para mim do que estar em cena, propriamente dito. Eu tenho um carinho especial por esse momento do trabalho, a coisa do livro, da parte tátil do trabalho do ator, e eu gosto muito.